Fala querido estudante, seja muito bem-vindo ao canal Estudante Online e hoje eu quero falar com você sobre como vencer essa crise e conseguir o seu primeiro emprego. Kesley, mesmo diante de toda essa crise de tanta gente desempregada, eu tenho condições de conseguir o primeiro emprego? Sim, tem, se você seguir esse espaço que eu vou te falar agora. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, você tá perdendo tempo, tá perdendo conteúdo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Depois da vinheta eu te conto o que você vai fazer pra vencer a crise. Bom, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer sobre como vencer a crise e conseguir o seu primeiro emprego. E hoje eu quero falar que ninguém consegue nada se não fizer um planejamento, um plano antes. Eu fiz um planejamento antes de conseguir a minha vaga como jovem aprendiz e todo mundo que você conhece que é bem-sucedido na vida hoje não ficou bem-sucedido à toa. A não ser que essa pessoa tenha ganhado na Mega Sena. Eu não tenho sorte pra isso, então eu tive que trabalhar e lutar muito e eu acredito que você também vai ter que fazer o mesmo. Então esse é o primeiro vídeo dessa série e hoje você vai aprender a importância do planejamento. Pra gente começar, olha só, existe uma frase daquele ex-presidente americano Abraham Lincoln, aquele que aboliu a escravidão nos Estados Unidos e que tem uma estátua bem grandona assim lá em Washington. Pois é, esse cara falou uma frase muito emblemática pra você entender a importância do planejamento, do plano. E ele disse o seguinte, se eu tivesse 8 horas pra derrubar uma árvore, 6 horas eu passaria afiando meu machado. Isso quer dizer que durante 6 horas ele estaria apenas preparando a ferramenta pra cortar a árvore. A mesma coisa deve ser com você, o planejamento é um passo fundamental antes de você de fato ir atrás da sua vaga. Isso quer dizer que se você não sabe, se você não tem um plano, uma estratégia pré-determinada, qualquer caminho serve pra você. Hoje você acorda, ah hoje eu vou procurar vaga, hoje eu vou fazer meu currículo, ah não, hoje eu vou na empresa tal. Não, você tem que ser incisivo, tem que ter um plano e tem que executar esse plano. Então se liga nesses 5 passos aqui pra você fazer um bom planejamento antes de conseguir o seu primeiro emprego. Vai anotando aí, não deixa de anotar essas dicas. O primeiro passo pra você fazer o seu planejamento é procurar saber aonde estão as vagas. Kessley, como assim? Vai pegar um papel, papel em branco, e você vai começar a anotar os sites, tá? Todos os sites, todas as empresas próximas da sua casa, empresas grandes que você acredita que tenham a possibilidade de contratar. Você começa a anotar tudo, tudo que você puder. E aí você vai colocar todos os sites, todas as empresas. Eu vou deixar aqui no card pra você também, sites muito confiáveis de empresas que divulgam vagas, tá? Além do CIE. Por que que isso é importante? Porque muita gente fica focada só no CIE. O que tem de comentário aqui no canal de gente que não consegue vaga pelo CIE, mas também não busca outro site, evidencia essa questão que eu tô falando pra vocês, de não se planejar, de não correr atrás de outras coisas. Então esse é o primeiro passo, procure saber aonde estão as vagas confiáveis. O segundo passo é você anotar no papel, você já tem os sites onde você vai procurar suas vagas. Agora você vai anotar o que que essas vagas exigem. Você vai ter que entrar de vaga em vaga, correto? Todas as vezes que você vai pesquisar por uma vaga, você entra nela pra saber o que a empresa exige, pra ver se você se enquadra naqueles critérios. Bom, você vai fazer um resumão de tudo que as empresas cobram de um jovem aprendiz. A maioria delas vai cobrar de você curso de informática, vai cobrar de você também, que você esteja pelo menos no ensino médio, algumas vão permitir que você esteja no ensino fundamental, vão cobrar de você dinamismo, vão cobrar de você boa comunicação, oratória. Então você vai começar a anotar um papel também, um papel diferente daquele, tudo que as empresas cobram de jovens aprendizes. E o que que você vai fazer com isso? Você vai conhecer o seu inimigo. Existe uma frase daquele San Tzu, que é o escritor de arte da guerra, que ele diz o seguinte, se você conhece o seu inimigo e conhece muito bem a si mesmo, você não precisa se preocupar com o resultado de 100 batalhas. O que que isso quer dizer? Que você vai ganhar todas as suas batalhas se você conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo. Então você precisa conhecer o que as empresas exigem, pra que você saiba como atuar, como fazer o seu currículo, como se apresentar na empresa e como se capacitar pra conseguir as vagas. E o terceiro passo é justamente esse, se capacite. Agora que você já tem no seu planejamento onde buscar as vagas e o que essas vagas exigem, você vai se capacitar, você vai se adaptar ao que as empresas estão exigindo. Então se as empresas exigem curso de informática e você não tem um curso de informática, meu amigo, acorda pra vida que nós já estamos no ano de 2019. Você precisa de um curso de informática. Vou deixar aqui no card pra você que não tem condições de pagar um curso, alguns links pra cursos gratuitos online de informática. Vai lá e faz e coloca no seu currículo. Mas não somente o curso de informática, olha tudo daquelas vagas que você ainda não possui, e aí você se capacita com base nessa informação. O quarto passo é fazer um bom currículo. Eu costumo dizer que o currículo é como se fosse você se apresentando antes de você ir até a empresa. Imagina você, foi chamado pra uma entrevista. Você vai com qualquer roupa? Você vai descabelado? Você vai se escovar o dente? Você vai com roupas amassadas, com sapato sujo? Não. Da mesma forma é o seu currículo. Ele não pode estar desarrumado. Ele tem que estar perfeito, adequado, ideal, pra que você faça uma boa pré-apresentação de você mesmo quando o seu currículo chegar pro selecionador. Agora, pra você fazer um bom currículo, você precisa conhecer o que é um currículo e saber a estrutura. Vou deixar aqui no card também um vídeo ensinando a fazer um currículo do zero pra jovem aprendiz. Um currículo ideal. E o último é parta pra ação. Não adianta nenhum planejamento serve de alguma coisa se ele não for colocado em prática. A teoria precisa sair do papel. Então, com todas essas informações, você vai montar um passo a passo. Eu sei onde estão as vagas. Eu sei o que as vagas cobram. Eu já me capacitei e eu tenho um bom currículo. Agora eu vou começar a correr atrás. Vou nas empresas. Vou mandar o meu currículo pelo site. Vou entrar em outros sites além do CIE e vou atrás da minha vaga. Quem faz um bom planejamento, ganha, sai na frente. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Quando eu estava procurando minha vaga de jovem aprendiz. Eu passei mais ou menos um ano me planejando. Conhecendo o que era o programa. Conhecendo as empresas. Conhecendo os sites. Fazendo networking. E nós vamos ter um vídeo sobre networking. Fazendo tudo que eu poderia pra quando eu chegasse no mercado de trabalho, eu tivesse maiores chances. E foi o que aconteceu. Na minha primeira entrevista de jovem aprendiz, eu passei. E no nosso curso tem uma aula onde eu falo sobre o ciclo dos 7 dias. O ciclo dos 7 dias nada mais é do que um planejamento de 7 dias pra você conseguir a sua vaga naquela mesma semana. Se não conseguir a vaga, pelo menos conseguir entrevistas. Esse ciclo dos 7 dias, que é um método dentro do curso do Estudante Online, é um planejamento de 7 dias que eu ensino pros alunos pra que eles em 7 dias consigam a sua entrevista de emprego. Funciona, mas só funciona porque tem um planejamento. Então se você tiver um plano, você vai chegar muito mais rápido na frente dos seus concorrentes. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de vencendo a crise e conseguindo o primeiro emprego. Segunda-feira que vem tem mais. Não perca esses vídeos porque tá fantástico. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e compartilhe com o seu amigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho